Ouçamos com muita atenção os comentários por Betânia Mello. Jadson Soares, Jajá, Manuel Messias de Melo, Um Mês, Elisa Delayde da Costa, Juarez Melo da Trindade, Ana Maria do Espírito Santo, Maria do Carmo Barros dos Santos, Olavo Cosmo dos Santos, Luiz Olavo dos Santos, José Patrocínio dos Santos, do Tuta, Edivaldo Olavo dos Santos, José Otávio dos Santos, Francisco Soares da Silva, 18 anos e 8 meses, Cícera da Costa Santos, 8 meses, José Cláudio Quintela Damazo, Margarida Damazo, Genival Clemente Vieira, Creuza Mello dos Santos, 3 meses, Salvador Satírio da Costa e Aloísio das Neves Costa, o Lau. Caríssimos irmãos e irmãs, ao sexto domingo do tempo comum, Jesus vem nos ensinar que precisamos ser verdadeiros diante da vida e em todas as circunstâncias que ela nos traz, como prova de lealdade e confiança aos preceitos de Jesus, que veio para nos mostrar e ensinar a fazer a vontade de Deus, e não os preceitos e conceitos dos homens, que por essa santa liturgia aprendamos a ser o sim verdadeiro que Cristo quer de cada um de nós. ...da igreja que caminha rumo a Jerusalém Celeste. Este é o momento em que estamos recebendo o presidente da celebração, Padre Marlúcio Luiz, os ministros da palavra, da Eucaristia, Coroinhas e Ancilas. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve atingir o mais profundo do ser humano. É necessário ver e ouvir por trás das palavras, encontrando-se pessoalmente com o Espírito da Lei. Ouçamos o canto de entrada. ... ... ... ... ... ... A rocha que me abriga, causa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. A rocha que me abriga, causa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. A rocha que me ampara, confiando em tua face, convencendo os imigrantes, recebido em tua tenda. A rocha que me abriga, causa forte que me salva, para a honra do teu nome, és o guia que me ampara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Benito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemos-nos, Deus justo e santo, para que tenha piedade em nós, pecadores. Senhor, que vim te salvar, os corações arrependidos. Iri é söm... É bênção, é bênção Ele é bênção, é bênção, é bênção Ó Cristo, que vieste me chamar Os pecadores humilhados Isso é bênção, é bênção É bênção, é bênção Isso é bênção, é bênção Ele é bênção Senhor, Deus e Deus por nós Junto a Deus, Pai, quem nos perdoa Ele é bênção 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 Deus, Pai, rique em misericórdia, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Amém Nos louvamos Nos bendizemos Nos adoramos Nos glorificamos Nós nos damos Graças por vossa imensa glória Amém 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 Ouçamos com atenção a primeira leitura que será proclamada por Reginaldo Amém Leitura do livro do Eclesiásticos Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão Se confias em Deus, tu também viverás Diante de ti, ele colocou o fogo e a água Para que o quiseres, tu podes estender a mão Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal Ele receberá aquilo que preferir A sabedoria do Senhor é imensa Ele é forte e poderoso E tudo vê continuamente Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem Ele reconhece todas as obras do homem Não mandou a ninguém agir como ímpio E a ninguém deu licença de pecar Palavra do Senhor Amém Acabamos de ouvir a primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico Que foi proclamada por Reginaldo Agora iremos ouvir o Salmo 118 Que será proclamado através de cantos por Ronildo Barros Ouçamos Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que valendo o Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Feliz o homem sem pecado em seu caminho Que na lei do Senhor Deus vai progredindo Feliz o homem sem pecado em seu caminho Feliz o homem sem pecado em seu caminho Em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-lo fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. E fiz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Filipe o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Esse foi o Salmo, responsarial 118, que acabou de ser proclamado através de cantos por Ronildo Barros. Agora iremos ouvir a segunda leitura tirada da Carta de São Paulo, que será proclamada por Tânia. Leitura da primeira Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria, não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão voltados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, Sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, O que Deus preparou para os que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério, através do Espírito, Pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouçamos atentamente o que o Senhor quer nos falar através do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrarei no reino dos céus. Vós, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar, será condená-lo pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar com seu irmão, será réu em juízo. Ouviste o que foi dito, não cometerás adutério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adutério com ela no seu coração. Vós, ouviste também o que foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jurei de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no sexto domingo do tempo comum, e hoje a liturgia nos convida a ter uma atitude de acolhida diante dos mandamentos de Deus. Veja, os mandamentos não são propostos. E qual a atitude nossa dos cristãos diante da lei de Deus? Porque para muitos é um tabu, proibições e só. Mas, qual será a nossa atitude? Será que é de cumprir os mandamentos só? Veja, a lei pela lei, ela é estéreo, ela não gera vida. A lei pela lei, ela não garante nada. Mas, se nós colocamos um valor na lei, então ela vai mudando de figura. por exemplo, se a gente, existe um mandamento da igreja que é o que? Participar das missas dominicais. Se eu participo dizendo, olha, eu vou para a missa para não pecar. Eu vou para a missa por isso só. Então, configura-se que é a lei pela lei. nós estamos utilizando a lei pela lei. Mas, a gente tem que dizer, eu vou procurar Jesus, eu vou para a igreja para me encontrar com Jesus. Aí vai mudando já de direção, de objetividade. Eu vou me encontrar com Jesus. Veja, que já dê um tom diferente em vez de dizer, eu vou para não pecar. Você pode vir, às vezes vem, entre sai e nada acontece. Ou nem sequer participa, preste atenção nas leituras e tanto mais. Então, veja, o livro da Eclesiastes, que é a primeira leitura, já nos diz assim, se queres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Porque os mandamentos, segundo os antigos, era, quem cumpriu os mandamentos e era fiéis aos ensinamentos dos profetas, já tinha garantido a vida eterna. Lei e profetas, ou seja, cumpriu os mandamentos e seguiu os profetas, já era garantido a vida eterna. porém, Jesus, ele dá uma nova roupagem, vamos dizer assim. Jesus, no Evangelho, ele diz assim, no versículo 17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu vim para dar pleno cumprimento. cumprimento. Então, Jesus não veio abolir a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento. E então, por quê? Porque os antigos, como eu estava dizendo, acreditavam que seguindo a lei, cumprindo a lei e seguindo os profetas, já bastava. Mas, no entanto, eles faziam isso e colocavam pesados fados nos ombros dos outros. Veja, eles confeccionaram os 613 mandamentos. Diante dos 10 mandamentos, eles confeccionaram mais 613 mandamentos. para os outros cumprirem. Mas, no entanto, eles próprios, diziam, não, é para os outros, eles que têm que cumprir. Veja, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus, ele dá um novo sentido aos mandamentos. Aqui no evangelho de hoje, nós vemos três, ele diz assim, vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus vai além do não matar, porque, não é só feir uma pessoa, e só, o matar é feir isso, e pronto, tirou sua vida, e acabou. Não é só isto, o matar vai além. Jesus disse, eu, porém, vos digo, que se encolarizar com seu irmão, será réu em juízo. ou se encolarizar quer dizer tratar alguém com raiva, com desdém. Então, a morte aqui é uma morte muito mais, vamos dizer, moral do que propriamente corporal. por quê? Porque, por exemplo, quando alguém levanta falso testemunho contra uma outra pessoa, quando alguém diz mentiras contra calúnias, levanta calúnias, então, tudo isso faz com que a pessoa também tenha esse movimento de morte. e o movimento de morte não é só tirar a vida de uma pessoa, é quando alguém trata a pessoa com indiferença, trata a pessoa com desdém, ferindo, maltratando, e às vezes, veja, por exemplo, quando alguém diz uma palavra que fere o coração, é como se matasse aquela pessoa, há quem até entre em depressão só por uma palavra, e só que aquela palavra foi fundo na alma da pessoa, feriu profundamente, é como alguém levanta falso testemunho, diz uma calúnia com alguém, é como se estivesse matando aquela pessoa, e são formas de morte também, e nós precisamos como cristãos agir diferente, não agir como todo mundo age, às vezes a gente pensa que todo mundo faz, fere, maltrata, maldice, pensa que todo mundo faz a mesma coisa assim, mas não, o cristão deve age diferente, veja, e é o próprio Jesus quem nos mostra que não é só a lei matar ou não matar, ou não matar, é muito mais a lei, ele diz, eu pode impusir, todo aquele que se encolariza, veja, trata alguém com raiva, com muita raiva, com cólera, já é réu em juízo, ou seja, já pegou, mas, ele vai além, não cometerás adultério, aí ele diz, eu porém vos digo, veja, o não cometerás adultério, é o mandamento, a proibição, depois ele diz, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já cometeu adultério, então vai muito mais além do que só o ato propriamente do adultério, não é só o ato de adulterar, mas é também o desejar o homem ou a mulher do próximo, não é? Então, o desejar já constitui o pecado enquanto adultério, depois ele diz, não jurás falso, eu porém vos digo, não jurei de modo algum, veja, aqui Jesus, ele nos chama atenção a respeito da verdade, devemos ser verdadeiros, dizer a verdade, é claro, a verdade muitas vezes tem que ser dita, porém, a gente tem que saber o momento certo, e não podemos, por exemplo, às vezes existe a verdade, e aquela verdade pode trazer um mal maior, então, às vezes é necessário guardar para si, do que dizer a verdade e provocar um mal maior, às vezes é necessário guardar no coração aquela verdade, do que dizer a verdade, e até pode ser que você diga a verdade, e haja um mal maior para aquela pessoa, até uma morte, por exemplo, então é melhor silenciar, guardar no coração, do que gerar um pecado maior, e depois ele diz que o vosso sim seja sim, e o vosso não, não, então, caríssimos irmãos e irmãs, veja, Jesus, ele demonstra que os mandamentos foram feitos para nós como um caminho, os mandamentos foi deixado por Deus para que todos nós possamos nos espelhar nos mandamentos e fazer um caminho, e um caminho de melhora, e um caminho de melhora, então, peçamos a Jesus que ele sempre nos dê essa possibilidade de, diante dos mandamentos, acolhê-los e que os mandamentos nos sirva para herdar a vida eterna, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e separado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Senhor Deus, em Vós encontramos a força da vida e da misericórdia, de que tanto necessitamos, ouvir-nos por Vossa bondade e confirmar-nos como filhos e filhas, dizendo, Ó Pai Santo, escutai-nos. Ó Pai Santo, escutai-nos. Ouçamos as preces dos fiéis que serão lidas por Cristina Mello. que Ele faça de nós, nosso povo, ande sem cessar no caminho da justiça, da concórdia e da paz. Nós vos suplicamos, Senhor, Ó Pai Santo, escutai-nos. Olhai com bastante, olhai com bondade para os escravizados e oprimidos no mundo e libertai-nos. Nós vos suplicamos, Senhor, Ó Pai Santo, escutai-nos. Iluminai o coração de quem tem sentimentos de vingança, de ódio e de desprezo ao outro. Nós vos suplicamos, Senhor, Ó Pai Santo, escutai-nos. tornai fecunda a ação dos homens e mulheres que labutam a favor da vida e da união das pessoas. Nós vos suplicamos, Senhor, Ó Pai Santo, escutai-nos. Tudo isso, ó Pai, vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, reconhecer o direito dos pobres de receber o pão que sustenta a vida significa comprometer-se com as exigências do amor e do perdão. Vamos compartilhar nosso amor no banquete da Eucaristia. Estamos reunidos como família de Deus para bem dizer ao Pai por Jesus, nosso irmão, na força e no poder do Espírito. A liturgia eucarística começa com o canto de preparação das oferendas. Durante essa parte da celebração, pão, vinho e água são ofertados. Cantemos juntos com o Ministério o canto do ofertório. Música O céu se abrirá está em Tuas mãos, Senhor, e alguém me entrega a minha almoção em Ti. se libertar, se libertar, fortificará, 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 fortificará. Na primeira flor não descerá, passará E o fruto da flor nascerá, brotará Pela força do vento e da chuva E do sol que transmita calor Cada dia crescendo, aprendendo a recomeçar E saindo as mãos ao mar E assim do final, o pão e o rio nascer O céu se abrirá, estará em tuas mãos Senhor, minha vida entregará A minha coração é em ti Se perderá, brotificará Orar em mãos e irmãs para que este nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove E seja fonte de eterna recompensa Para os que fazem a vossa vontade Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus O nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação das graças E bem dizer-vos, Senhor Pai Santo Fonte da verdade e da vida Porque neste domingo festivo Nos acolheste em vossa casa Hoje, vossa família Para escutar vossa palavra E repartir o pão consagrado Recorda a ressurreição do Senhor Na esperança de ver o dia sem ocaso Quando a humanidade inteira Repousará junto de vós Então, contemplaremos vossa face E louvaremos sem fim vossa misericórdia Por isso, cheio de alegria e esperança Unimos-nos aos anjos e a todos os santos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória Rosana nas alturas Rosana 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 Nas alturas Rosana Rosana Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Senhor Bendito aquele que vem Em nome do Senhor Rosana 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 Nas alturas Rosana 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 Na verdade, vós sois santo ao Deus do Universo E tudo que criasteis proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo o vosso Filho e seu nosso E pela força do Espírito Santo E pela força do Espírito Santo Das vida e santidade a todas as coisas E não cessar de reunir o vosso povo Para que vos ofereça em toda parte Do nascer o pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai Amém 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 Por isso Nós os suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas A fim de que se tornem para nós O corpo E o sangue de Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Que nos mandou celebrar Este mistério Santificai Nosso oferenda Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E deu ao seu discípulo Dizendo Tomai todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Meu Senhor e meu Deus Eu vos adoro Verdadeiro corpo Sangue e alma E divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Tão real e perfeitamente Como estás no céu Do mesmo modo Eu adoro o verdadeiro sangue Corpo, alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Tão real e perfeitamente Como estás no céu Eis o mistério da fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz Pela cruz E ressurreição Se levando agora Ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua ascensão Ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós oferecemos E a santa graça E sacrifício De vida E santidade Recebei Ó Senhor A nossa fé Olhai com bondade A oferenda A vossa igreja Reconheceu O sacrifício Que nos reconcilia convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo e sangue Do vosso Filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Que ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os vossos apóstolos E Máteres Santa Rita de Cássia E todos os santos Que não cessam De interceder por nós Na vossa presença Fazer de nós Uma perfeita oferenda E agora nos suplicamos Ó Pai Que esse sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação O mundo inteiro Confirmar na fé Na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo O vosso servo Papa Francisco O nosso bispo Valério Com os bispos Do mundo inteiro E todo o mundo inteiro E todo o mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Atendei as preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni-vos Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos filhos Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Todos aqueles Já foram citados Nesta missa E todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciai Por vossa glória Por ele Dás ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo E em Cristo Avó Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tenha ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dê-nos hoje a vossa paz. Vós, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disserjo aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé clima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que o Senhor Deus compai o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus, que tiras o pecado do mundo. O poder de Deus, que tiras o pecado do mundo. O poder de Deus, que tiras o pecado do mundo. O poder de Deus, que tiras o pecado do mundo. O poder de Deus, que tiras o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas usei uma palavra de seleção. Amados ouvintes da rádio BMFM, este é o momento da comunhão. É o sacramento da comunhão com Deus entre nós por meio de Jesus Cristo. Quando participamos da Eucaristia e recebemos a comunhão, Jesus Cristo nos une mais a si e a Deus, Pai, e nos concede o dom da vida e de sua amizade. Ao mesmo tempo, a Eucaristia nos une como irmãos e estreita os laços vitais entre todos os que recebem este mesmo sacramento e vivem a mesma fé na igreja. É o pão da vida, sacramento do alimento, que nos nutre desde agora para a vida eterna. Esse alimento é o próprio Jesus, mais necessário para nós que o próprio pão de cada dia. Quem comer deste pão tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ouçamos o canto de comunhão. E aqui Pazes o teu pão em meio a nós Todo aquele que comer Não terá mais fome aqui Vive tua igreja e torna-te Hoje sim A morada eterna Leva um caro Fato és Leva um pão Fato és Leva um caro Fato és Leva um pão Desde o princípio Quando o universo foi guiado na escuridão O verbo estava junto a Deus Veio ao mundo Rico em misericórdia Deus mandou o Filho seu Toda a si mesmo como pão Vebo um caro Fato és Verbo um caro Verbo um caro Fato és Verbo um caro Fato és Fato és Verbo um caro E aqui Pazes o teu pão Em meio a nós Todo aquele que comer Não terá mais fome aqui Vinde tua igreja e torna-te Onde se encontrar A morada eterna Verbo um caro Fato és Verbo um pão Fato és Verbo um caro Fato és Verbo um pão Vinde o princípio Antes mesmo que a terra começasse a existir O verbo estava junto a Deus Veio ao mundo E pra não abandonarmos Nesta viagem nos deixou Todo a si mesmo como pão Verbo um caro Fato és Verbo um pão Fato és Verbo um caro Fato és Verbo um pão Fato és Verbo um caro E aqui 겸 Tardes o teu pão E veio a nós Estou Para aquele que comer Não terá mais fome aqui Vinde tua igreja e torna-te Onde se encontrará a morada eterna Bebo caro facto és, bebo panis facto és Bebo caro facto és, bebo panis Oremos Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu Dá-nos a desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida Por Cristo nosso Senhor Amém Cristo Avisos da semana Terça-feira dia 18 Teremos missa às 18 horas No movimento Mãe Rainha Três Vezes Admirável Missa no Santuário Às 18 horas na terça-feira E também às 19 horas na terça-feira Teremos missa na Fazenda Araçá Quarta-feira dia 19 Teremos missa às 18 horas no Santuário E às 19h30 na Capela Nossa Senhora das Dores Na quinta-feira dia 20 Teremos missa Às 18 horas no Santuário Um ano de falecimento de Clarice Teixeira E às 19 horas teremos grupo de oração Na sexta-feira dia 21 Teremos missa às 18 horas no Setor Nossa Senhora das Graças Lá no Periperi No sábado dia 22 Teremos missa às 18 horas no Periperi E também no sábado Vamos dar abertura do nosso Retiro de Carnaval Onde teremos missa às 20 horas no Grêmio Recreativo Triunfo Então o Padre Francisco já vai estar conosco Junto com o Padre Marlúcio E damos início ao nosso Retiro Com a missa no sábado às 20 horas lá no Grêmio No dia 23 Aliás na segunda-feira Durante o Retiro de Carnaval Teremos missa às 10 e meia da manhã Com a presença de nosso Bispo Dom Valério Breda No domingo Teremos missa Às 6 horas Na Capela Nossa Senhora das Dores Às 8 horas Teremos batismo aqui na Matriz Às 9 horas Missa aqui na Matriz E às 17 horas A missa de domingo de carnaval Será no Grêmio Recreativo Triunfo Então Só teremos uma missa aqui na Matriz Que será às 9 horas da manhã No domingo de carnaval E a missa das 17 horas Será no Grêmio Devido ao Retiro de Carnaval A Solange pede para comunicar Que na terça-feira Na missa do Araçá Terá o sorteio da rifa de um carneiro Que era para ter sido sorteado Algum tempo atrás Eu achei o ano passado Então vai ser sorteado na terça-feira A rifa do carneiro Lembrando que na segunda-feira de carnaval Durante o Retiro Como eu disse Teremos missa às 10h30 no Grêmio Na terça-feira de carnaval Teremos missa às 16 horas no Grêmio E na quarta-feira Teremos missa 8 horas da manhã Na quarta-feira de cinzas 8 horas da manhã Lá no Grêmio Recreativo E aqui na Matriz Teremos missa de cinzas Às 19 horas Certinho? Qualquer dúvida Procura Rita na Secretaria da Paróquia Ou então Procura meu padre Temos um convite também aqui O TLC comunica que está vendendo sopa De dois e de três reais Tartilete de dois reais E brigadeiro de um real Também lembramos que o TLC Está rifando um celular E esse celular Essa rifa é em prol De mais um curso Do TLC Então quem desejar comprar a rifa A rifa no valor de três reais Procura a Larissa ou a Naelle Certo? Elas estão lá fora com a rifa Irmãos e irmãs Você é nosso convidado todo especial Para juntos participarmos De mais uma escola de vivência Que será hoje Logo após a Santa Missa No Salão Poroquial Teremos como tema Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo Teremos como palestrante Natália Cavalcante E a pergunta que O tema de hoje nos faz É a seguinte E você está disposto A despir-se De tudo o que não vem de Deus Participe conosco E leve mais um Então a EV A escola de vivência É aberta para telecistas E não telecistas Muito obrigada Boa noite Ainda alguns avisos Sobre o retiro Queremos desde já Agradecer a todos Que já contribuíram Que já rezaram Para que o nosso retiro De carnaval aconteça Mais uma vez Que Deus abençoe a todos Também pedimos orações Para que algumas pendências Sejam conseguidas Nós cheguemos a algumas metas E também Aquelas pessoas Que já se comprometeram Com alguma doação Que nos procurem Durante a semana Pode ser comigo Maciel A Vivi Qualquer pessoa Que está mais à frente Do retiro Ou também com a Rita Para que nós possamos Juntar as coisas E no próximo sábado Já iniciemos O nosso retiro De carnaval Queremos Convidar A todos A estarem presentes Quem não Não pode ir Para dormir Vai passar o dia E ali Enquanto eu Lembrava dos avisos Eu também lembrava Daquela passagem De João Que diz A quem iremos Senhor Só tu tens Palavras de vida eterna É o Senhor É o Senhor nos convidando A nós estarmos presente Nesse nosso quarto retiro De carnaval Pode ser uma oportunidade Única Porque assim como nós Já fomos Tocados De alguma forma Como nós Todos nós Já recebemos A graça de Deus O Senhor Se derrama Ainda mais Nesses momentos Em que nos reunimos Para louvá-lo E adorá-lo Como um retiro De carnaval Para quem nunca Teve essa experiência Para quem acha Que lá vai ser Um momento Parado Todo mundo triste Não A alegria Do retiro De carnaval Não passa O carnaval Tradicional Chega na quarta-feira De cinzas E chamam De quarta-feira Ingrata E nós Agradecemos ao Senhor Pela quarta-feira Ter chegado Porque começamos A quaresma Então vamos Saborear Vamos beber Dessa verdadeira Alegria Que o Senhor Nos dá No retiro De carnaval Façamos essa experiência Vamos dar essa chance Para que o Senhor Transforme A nossa vida Não tenho mais Nenhuma lista Para pedir Graças a Deus Aquela lista Bem grande Fica para o ano Que vem Já vou começar A preparar a lista Do ano que vem Para a gente Já começar a pedir Mas nós temos Um Aconteceu Imprevisto Quem sempre Nos doava O frango Que é a coxa E sobrecoxa Esse ano Infelizmente Não pôde nos doar E nós estávamos Precisando De dez caixas De frango Com dezoito quilos Cada Dá cento e trinta reais Cada caixa Graças a Deus E a divina providência Nós já ganhamos Duas caixas Mas nós precisamos De mais oito Senão não vai ter frango No retiro Nós só vamos Comer salsicha E ovo E ninguém Quer pagar Setenta reais Tá certo Vai dormir Vai tomar banho E na hora do almoço Vai comer ovo Ou salsicha Ou então a gente Vai sair por aí Matando pré-á Pardá O que for Pra comer no retiro E o Ibama Não vai deixar A gente fazer isso Então Nós vamos fazer Pedir uma oferta Uma contribuição extra A quem trouxe Eu até avisei na rádio Não foi na sexta Olha E tragam O seu valor a mais O seu algo a mais Pra que Com essa contribuição Vamos pra mim Pro meio Pro meio Com essa contribuição Nós consigamos Como já chegaram Duas caixas Ainda falta o valor De mil e quarenta reais Só pra o frango Ainda falta tomate Faltam outras coisas Mas nós estamos Focando no frango Porque É um dos principais Que nós estamos precisando Vamos lá Vamos doar Nós só vamos Para a oferta Quando chegar o valor A missa hoje Vai pra dez da noite Então Vamos doando Ainda tem muita gente No banco E quem não pode doar Vai rezando Pra que outras pessoas Doem Pra que outras pessoas Contribuam Com muitas gemas Pão e rio Sobre a mesa Colocamos Sinal do trabalho O que fizemos O que fizemos E aqui Depositamos É teu também Nosso coração Aceita Aceita A nossa oferta A nossa oferta Que será Depois acerta O teu próprio ser Aceita A todo mundo A todo mundo Que foi ontem A ajudar Na primeira limpeza Já demos Uma geral Já passamos pano Lavamos todas as salas Todos os banheiros Durante o retiro Teremos uma equipe Que vai ficar responsável Na limpeza Também Lembrar daqueles Que deram Seu nome Para ajudar No retiro Não esquecer Do dia Que está Naquela lista E agora Falar dos valores Para quem vai Ficar alojado Os quatro dias Com direito A todas as refeições O alojamento O valor De setenta reais Para quem vai Apenas durante o dia O valor Dez reais Com direito Ao almoço E crianças Pagam Vinte reais Pelo retiro Completo Lembrando Que quem tem Criança Pode levar Ficar despreocupado Que enquanto O retiro dos adultos É no Grêmio O das crianças É na escola Ninguém vai se preocupar Com o barulho De criança Já tem várias equipes Que vão ficar Com essas crianças Muito obrigado Deus abençoe Foi obrigado A oferta Ainda tem mais Lembrando também Que na próxima Sexta-feira Nós iremos levar Todo o material Todas as coisas Lá para o Grêmio Então Você jovem Você adulto Você idoso Você criança Que tiver essa disponibilidade Para na sexta-feira À tarde Estar aqui Como o Dudinha diz Os homens de força E as mulheres de força Sexta-feira A partir de duas horas Nós vamos levar Altar Cadeira Gelágua Um monte de coisa E não pode só eu Padre Maciel Pegar Tem que vir mais gente Nós já agradecemos Desde já Aqueles que estarão presentes Para nós levarmos Todas as coisas Lá Para o Grêmio O retiro Começa no sábado Oito da noite Com a missa Com o padre Francisco O padre Marlúcio No domingo Teremos pregações Adoração Teremos missa E luau À noite Na segunda-feira Temos pregação de manhã Missa com o Dom Valério Dez e meia À tarde Pregação E adoração E à noite O momento do batismo No espírito E na terça-feira Pregação de manhã Adoração Pregação à tarde Missa à tarde E à noite O frevo católico Quem não tem transporte Quem vai só passar o dia Tem ônibus de graça Saindo aqui da cidade Sete e meia da manhã Passando pelas principais ruas Se tiver interditado O ônibus vai passar Por trás do casarão E retorna após a missa Também tem ônibus à noite Que vai e volta De graça Para quem vai ficar alojado Lembrar de levar Colchão Ventilador Porque infelizmente Tiraram todos os ventiladores Da escola Levar as suas coisas De uso pessoal Mas não esquecer Do colchão E do ventilador Qualquer dúvida Qualquer doação Qualquer informação Sobre o retiro Pode nos procurar Após a missa Que nós vamos Esclarecer Também quem quiser Já fazer a inscrição Nós estamos Com as fichas Já esperando Quem puder participar Sintam os convidados Pelo Senhor A estar nesse quarto Retiro de carnaval Deus abençoe Obrigado a todos Vamos em pé Para a benção final O Senhor esteja Convosco Está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Idem em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E saudai-vos Em Cristo Jesus Com a paz Uma boa semana A todos Senhor Eu quero te agradecer Que todos os dias A gente poder conversar Amém Amém